Olá! Estou bem falando de uma novidade. A novidade é que vamos estruturar isto muito mais... com mais uns 10 anos, não é? Portanto, o HTML5 não está estável, vamos estruturar-se umas cenas de JavaScript, mas achei muito bem renovar o conhecimento de JavaScript. E a principal fonte foi o problema. O problema é que não dá a fundação. É que não é de virar. É um momento de acessar. Deixa lá, eu vou falar disso. É? O que é que eles aí estão direitos? É uma coisa que eu vou mostrar na VPN. Desiste-lhe. 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 Sim. Desiste-lhe. Desiste-lhe. e sou maríaco daquelas linguagens e maluco para vir cá, para sair de cá das 5 da manhã para estar aqui também, e vim de maturínseco. Hoje, vamos falar, vamos falar, vamos comentá-lo hoje. Então, quando é que começa o problema que já estava escrito, a zona onde existe mais conflito é o modelo de irá-se, e vamos comunicar duas formas de andar ao objeto, das duas maneiras que existem e que são muito equivalentes, e são duas abordagens. O primeiro problema que o JavaScript começa pela interpretação. Toda a gente já ouviu aquela história que o JavaScript não é Java, o JavaScript não é Cera, o JavaScript não é outra coisa qualquer. O JavaScript é mais parecido com o Scheme, com uma sintaxe, amanteigada de Cera. E isso causa muitos problemas. Toda a gente olha para aquilo e tem coisa que vê. Temos um var, temos uma variável igual a qualquer coisa e temos um conjunto. com estruturas FOR que é igual a você, com os saberes e tal. Isto é igual a qualquer coisa daquele livro que fala aquele livro. O que causou muitos problemas para a frente. Quando chega à parte dos objetos, a primeira coisa que nós imaginámos é que os objetos são classes. E não é verdade. Existe muito pouca documentação. Existem poucos livros que sejam bons a este nível. Existem montes de documentos de literatura sobre como mexer com a DOM e como manipular um objeto qualquer que está na visual. Agora, como os objetos interagem entre eles, existe muito pouca coisa. O bom livro é o JavaScript Ninja Secrets, do John Casey. E há pouco mais do que isso. The Good Parts. O JavaScript The Good Parts. Não percebi. O JavaScript The Good Parts é muito bom livro também para aprender. Como é assim, então é do mesmo autor. Exatamente. Não, não é do produto. Não, eu não vou dizer. Eu não vou dizer. É do grupo. É do grupo. Não conheço. Muito obrigado por mim. Outra característica que eu já percebi. Que as distanciais ou todas as outras línguas, é que os objetos são livres. O livro, significa que a sua decoração é livre, o seu tipo é livre, e não tem nada a ver com o bicho com o C-chaco, que nós temos uma estrutura fortemente privada e os objetos evoluem pouco ao longo da aplicação e já passamos a dizer que os objetos evoluem muito isto é a base do comum conselhar as obras de objetos e não há mais nada para o livro tudo o resto são interpretações existem dois modelos que são trabalhados totalmente existe o sistema de classe de herança aquele sistema que nós estamos habituados no C-Chart estamos habituados no Java e outras linguagens similares e temos a formação orientada a protótipos que é praticamente equivalente mas muito mais leve porque é o formato nativo da herança e é sobre esse formato que está sempre o outro formato de classe a estrutura a hierarquia clássica é muito parecida com aquela do sintático que estava a dizer embora tenha uma sintaxe parecida isto é uma sintaxe adaptada é um açúcar sintático para produzir aquela estrutura que nós estamos habituados essa hierarquia tem a vantagem de ser muito standardizada há um monte de librarias com algumas mais fortes outras mais livres para fazer a mesma coisa e são ideais para fazer hierarquias profundas como por exemplo quando nós consumimos sobre isso pelo CR e temos todo um conjunto de classes típicas de linguagem de sabedora em C-Chart que eles usam aquela hierarquia e portá-la diretamente o tipo de manipular da autora script é o ideal também torna um código muito mais legível o problema disto é que uma manipulação muito longa destes objetos é propensa a buracos de memória a perdas de form e o dubar disto é terrível o dubar é as estruturas são tão complexas tão profundas porque os objetos destas classes são na verdade montes de objetos são de muitos objetos que se declararem com os outros para fazerem a tal sintaxe das escaradas como não vemos e eles usam truques de objetos como dizem um novo objeto ao contar para a classe que é dividida ou que vamos apresentar mais uma camada uma camada de abstrassado o modelo da hierarquia prototipada é um bocado mais difícil de perceber veja como é que isto funciona este vou explicar mais pequeno se nós declararmos uma function uma function é por si só um objeto e toda a parte que é declarada lá dentro como é que começasse protisse é uma parte pública se fosse uma função e começasse protisse é uma função privilegiada que significa que essa função consegue aceder às partes privadas do construtor e o que começar provar como não aparece neste caso aqui começar a provar em privado isto é o máximo de especialidade que existe em termos de assessores vim em javascript toda a parte que sim que está em prototype que é um outro objeto que está associado a uma function de personagem toda esta parte em prototype é curta e esta parte tem uma propriedade muito engraçada é que quando quando nós criamos um novo objeto do tipo personagem quando alguns do código dissermos novo personagem ele vai passar um novo objeto construído com a parte que é privada todas as diferenças para esses componentes da function e a parte do construtor é apenas uma referência é muito mais leve toda a estrutura essa referência tem por si só uma outra referência para o pronto que é o seu protótipo também ou seja internamente ele tem protótipo 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 e assim que ele faz a estrutura de classes aqui o exemplo que está que está a acontecer significa o personagem tem um método o método público fala o humano tem um novo porque eu falo de personagem é uma uma construtor tem um comportamento novo mas o humano o protótipo do humano é um novo personagem este é o método correto para se passar no protótipo isto é que é verdade o protótipo sim o que queremos dizer com esta linha é que o humano é o personagem é isso exatamente isto que significa o humano é o personagem se nós dissermos o humano é o protótipo igual o personagem é o pronto para o protótipo estamos a fazer uma coisa diferente estamos a dizer que temos dois construtores diferentes para o mesmo protótipo se nós estendermos o protótipo de personagem adicionado no meio e ele é adicionado nos dois ou nos dois construtores os dois têm o mesmo protótipo ok neste caso se o humano fosse o humano do protótipo igual a personagem do protótipo qualquer método vai ser funcionado a um dos dois e a dava que quer partilhar fazer um overwrite se nós temos no personagem do protótipo fala que já isto isto tem um erro peço desculpa aqui devia ser humano quando pode adotar quanto fala mas foi feito no primeiro lugar o que é que significaria isto no objeto humano se nós chamássemos o Paula e ele não o encontrasse ele ia ao seu pronto é underscore underscore que só aparece em browsers modernos embora todos os gays tenham uma alternativa para conseguir lá chegar ele quando não encontra no seu protótipo ele vai ao seu pai e vai procurar o método por aí fora independentes sozinhos até chegar ao object nós ligamos esse método no object todos os objetos eram no object e ele vai lá utilizar ele vai utilizar esse centro isto tem a vantagem deste sistema tem a vantagem de ser nativo no javascript funciona já não é preciso estar a fazer nada funciona em todos os browsers desde o i6 é uma vantagem é das poucas coisas que é coerente isto é ideal para estruturas largas e superficiais o que quero dizer com isto é que nós devemos ter poucos níveis de herança quanto menos camadas tivermos para baixo em profundidade mais rápido está o nosso sistema e mais partilha nós podemos ter se nós tivermos de fazer o código à mão para imagina-nos uma log que tem que levar vários CDs cada CD herda de artigo pronto é que vou aí por exemplo toda a estrutura é partilhada por uma referência como artigo de vendas por exemplo a expressividade de uma coisa dessas ao início parece estranho mas depois nós começamos a escrever o código que está aqui podemos ver podemos fazer isto de tantas maneiras diferentes existem muitas maneiras diferentes e existem muitas maneiras certas de fazer a mesma coisa e nós podemos adaptar essas várias maneiras certas para conseguir soltar-te mais rápido começando por quem é que usa menos referências esta expressividade tem a ver com os closings e com os métodos de partilha de protótipos que não existe não é fácil de se conseguir noutra linguagem agora a sintaxe é terrível a sintaxe deste modelo é tão estranho como não temos um assessor explícito cria muita confusão e não é fácil de ler o código se nós tivermos um tease no construtor um tease método igual a qualquer coisa que está acedendo a uma parte privada e essa parte não é passada pelo tópico que causa flores de libero e o grau de suporte é variado isto quer dizer que por exemplo um método de um plotótipo em javascript desde Firefox 2 ou no Chrome ou no Chrome ou em qualquer Chrome nós podemos acelerar o prototype com o proto em javascript do IE6 até ao 9 não é possível nós temos um podemos esquecer o objeto a tease ponto prototype ponto método ponto cal e lá dentro passámos tease como se fosse uma extensão do C-shark para ele conseguir encontrar a referência isto era o que eu queria explicar alguém tem uma questão de um que é muito parecido com o programa em Mutools sim Mutools é mais básico em termos de criar no momento já não se passa por prototipo nós temos uma estrutura de protése clássico é assim aqui foi a falar dos dois diretos externos clássicos e já tenho se reitado pronto é e no sistema clássico de classe era de falar de uma leisoria e na prática o que é que acabam usando mais é o segundo modelo eu uso o modelo que é o modelo ideal o que é que se estiver a comunicar como alguma coisa orientada a microsoft tem uma estrutura de classes complexa e em termos de estruturas de objetos não há melhor é muito rico nós conseguimos ter muita informação sobre cada coisa menor e acaba por se tornar interessante usar estas estruturas agora sabemos quais são os possíveis erros e os possíveis falhos se é mais lento vai ter mais controle se for uma coisa que eu estou a implementar de rei em javascript vou optar pela estrutura mais superficial possível mais leve mais rápido principalmente pensando em dispositivos móveis e em PDAs nota-se muita diferença se não estivermos numa máquina desta qualquer maneira que esteja aqui em cima não vai notar grande diferença mas se precisarmos ter que correr numa máquina qualquer notamos notamos que uma aplicação em vez de ter aquele comportamento fluido há um compasso espera de acesso aos dados e daí dependendo da aplicação possa ser uma estrutura ou outra só que uma dá mais trabalho que a outra obrigada